Agora, primeiro sou eu, estamos aqui na cidade de Novo Horizonte, no garimpo, estou falando aqui com o garimpeiro. Olha, é o seguinte, viu Pereira, aqui Pereira, já saiu o bolso inteiro de nove milhões de reais, tá bom? Essa high look tem aqui, nunca veio uma de fora, todas elas, todas só do garimpo. É a vontade do garimpeiro, teve de tirar as pedras e comprou, tudinho. Essa high look, Triton, L200, tudo só do garimpo, tá bom? E se você continuar trabalhando aqui, você não vai trabalhar embaixo não, tá bom? Você vai trabalhar, ficar em cima do, no guinjo, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta, o garimpo está ali? Olha o garimpo está aqui, pertinho. Não, está ali de trás? Ali atrás, aqui o garimpo ali, ó. Pera aí, eu contei, eu contei 18 high looks. 18? Aí, 18 aqui pode contar logo, eu não sei quantas high looks tem. Tudo tirado do garimpo? Tudo do garimpo. Ah, outra coisa que eu achei interessante, todo mundo tem moto, eu contei 130 motos, rapaz, olha só. Aqui todo mundo tem moto, tem tudo, casa boa, todo mundo tem. Aqui todo mundo, aqui todo mundo é chique, graças a Deus. É, vem. Então, quer dizer que eu posso ficar aqui e trabalhar? Pode, pode sim, você não vai trabalhar debaixo do seu homem. Quem vai trabalhar debaixo do seu homem sou eu e outros, nem você, eu sou em cima do serviço. E o Carlão, o Adujuno, eles também falaram que vem. Ah, pois pronto, o Carlão vai vir também, vai ficar em cima do serviço também, tomando, né, a conta da boca do serviço com a gente aí. Carlão vai vir. Ah, muito bem. E me conta aqui, aquele buraco, aquela que você entrou, me conta, qual a fundura, aquela que você entrou? 80 e 80 metros, 80 metrais, 80 metros só tem, só. E quando chegou lá embaixo, como é que foi? Foi, ela fez mais 40 metros de erupimento. E você entrou lá por baixo? Foi. Foi, velho, você é o cara mesmo, meus parabéns. É nóis, velho. Aqui Pereira, Pereira de Brasília falando, e aqui é quem é? Adriano. O Adriano mandando um recado para o Carlão. Carlão, Carlão é gente boa. Carlão é gente boa, Carlão é gente boa. De Carlão que vem, de Carlão que vem para trabalhar com a gente, hein. Tá bom? E assim terminando aqui, ó, o convite é para os amigos aí que estão precisando de ganhar dinheiro, tem que vir aqui, rapaz, tem que vir. É aqui que está o dinheiro, daqui a um ano você já está de rarraio, Lucas. Ah, eu confesso em Jesus. E eu também? Todo mundo aí confesso em Jesus, eu acho, 11 de um ano. Amém, amém, aleluia, muito obrigado. Olha aí, acabamos de ouvir aqui um garimpeiro diplomado, que está na luta aí, já ganhou muito dinheiro, ele e a esposa dele no garimpo. E agora ele vai ser o chefe nosso, meu, o meu chefe, o chefe do Carlão, o Carlão da Havan e o chefe do Júnior e das Mulheres. É. Então vamos começar a quebrar a semana que vem, né? A semana que vem nós começamos a trabalhar. Já começamos a trabalhar. Começa. E nós vamos para um lugar que não tem, não tem jacaré. É, não. Graças a Deus. Não, não, não. A área lá não tem nada, não tem jacaré, não. Então tá bom, muito obrigado.